Carla está se aquecendo, olha que aquecimento, agora a Tica, aquecimento a Tica, Tica só dá risada Carolina começa com a bola, ela vai jogar, ela jogou, ela jogou, ela jogou como elas são boas, ela caiu, pega essa queda, olha essas pernas subindo e descendo Carla joga a raquete na Carolina, esse jogo está muito violento, ela devolve para a Carla Carla vai buscar a bolinha, arrumando o short que está quase caindo olha que bunda, a Tica subiu, ela tenta fazer embaixadinha com a bola, mas ela não consegue esse jogo, podem ficar mais perto um pouquinho, tem como, para filmar as duas ao mesmo tempo que horas eu vou jogar? eu não estou muito afim de falar nessa filmagem, porque está muito sem graça esse jogo porque agora elas acertam muito, eu não estou afim de querer ver acertos, eu quero ver apenas erros o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós nós, 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 o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, nós, nós vamos soltar o jogo meu pé está sujo, que droga, eu odeio o pé sujo elas estão, elas estão entrando no ritmo agora tum, tum, cadê o tum, 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 tum Vou jogar... Chica! Chica, Carla! Carla, Chica! Chica! Chica tá dando... a bolinha tá dando um banho na Carolina. Anemia? Aira! Aira, por favor! Meu braço tá dando cãibra. Não tá sem graça esse jogo? Fala sério. Elas não erram. Elas não erram mais. Agora eu vou finalizar com a imagem bela da Chica. De nada, Chica. Tá ganhando. Foto agora.